E aí Peguei um Peguei mais um Que isso Tem mais gente pra cá Tem mais gente pra cá Tem mais gente pra cá Qual foi Qual foi Eu tô emocionando Cadê? Cazinho Olha Já tem nego aqui Peguei Peguei mais um Peguei outro E aí É meu patucada E os dois da capela Sabia, trouxa Vai tentar mimitar Caralho Eu matei dois, como é que você deu o 4K 3K é meu 3K é meu Caralho, mas já velho Sabia Caralho Caralho Será que é isso? Nossa Uuuuh Mais uma vez Alô 3K já Onde? 4K 2K Caralho 2K 1K 2K Eu preciso durar no primeiro, eu vejo que tá agitando normalmente Aí ó, valei NOOOOSSA Peguei a bomba Peguei a bomba Todavia tenho até pego Peguei meu sonho Peguei o jackal Peguei o jackal Peguei mais o que? Peguei mais o que? Peguei o que? Peguei o que? Oh, pessoal Vase, passe! Que foi? Que foi? Não vai fazer uma ferramenta. Nossa, caiu uma clay velho. Beleza, peguei quatro. Precisamos de algum jeito. A7B. Tirei. Boa. 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 Cuidado, velho. Claro que é sim, velho. Como é que ele se fixa, velho? Ok!